Estão aí, 119, né? Aí tá assim, ó, 19, não, 109, aí tá assim, ó. Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados como objetivo de extinguir o público-alvo, influenciando o seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que... Aí tá assim, né? A hepatite é assim, pode aparecer por onde menos se espera e em 5 formas diferentes. É por isso que o dia mundial contra a hepatite está aí para alertar aí você. As hepatites A, B, C, D e E têm diversas causas e muitas formas de chegar até você, mas evitar isso é bem simples, você só precisa ficar atento aos cuidados necessários para cuidar do maior bem que você tem, a sua saúde. Algumas maneiras de se prevenir. Vacine-se contra a hepatite A e B, use água tratada e siga sempre as recomendações quanto às restrições de banhos em locais públicos e ao uso de desinfetantes em piscinas. Lave sempre bem os alimentos com frutas, verduras e legumes. Lave sempre bem as mãos após usar o toalhete e antes de se alimentar. Ao usar agulha e seringa, certifique-se da higiene do local e de todos os acessórios. Certifique-se de que seu médico ou profissional de saúde esteja usando a proteção necessária, como luvas e máscaras, quando houver a possibilidade de contato de sangue ou secreções contaminadas com o vírus. Aí tá assim, né? Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o público-alvo, influenciando o seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que o tom lúdico é empregado como recursos de consolidação do pacto de confiança entre o médico e a população. Não necessariamente tá falando aqui do tom lúdico, né? Sim, pode estar com algumas imagens, né? Mas não é isso que quer saber, né? Qual que é os acontecimentos aí verbais e não verbais. Tô falando da hepatite e tem algo a mais, né? Pra confirmar aí, né? Como cuidar aí da hepatite. Então, não é a... Bem, a figura do profissional da saúde é legitimada, invocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa. Sim, né? A médica aí, né? A figura da médica pra confirmar aí, né? A... Sobre a doença, sobre a hepatite. Então, é esse o... O... É... Não verbal, né? A imagem não verbal. C. O uso de construções coloquiais específicas da oralidade são recursos de argumentação que simulam os discursos do médico aí. Não é bem isso, né? O uso de construções aí que determinam, né? A linguagem aí, as informações, né? Quer dizer, verbais e não verbais. Porque, né? Verbal é quando tem, né? O texto. E não verbal são as imagens. Então, né? A imagem aí do médico, né? É... Tá confirmando aí. Então, não é a C, nem a D, né? A empresa anunciada deixa de se autopromover ao mostrar preocupações e assumir responsabilidades pelas informações. Também não. Nem a E. O discurso evidencia uma cena de ensinamento didático projetado com subjetividade de trecho sobre as maneiras de prevenção. Também não. Então, é por isso que é a letra B, né? Que aí mostra a figura da médica aí.